Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boyca. Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de The Walking Dead. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Já sabem, arrebentar com o like, subscrever o canal se vocês subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. No episódio passado ficámos aqui neste exato sítio onde estáramos agora. Como dizia o nosso amigo JJ. Temos aqui uma porta para abrir. Temos o chapéu para dar, porque isto voltou atrás, não é? Isto há pontos do jogo em que grava quando a gente sai não grava lá. Não. Vê-se algum estranho ao redor que poderia ter levado? Não. Por que? Ah, eu gostaria de ter um dia. Apesar de eu achar que a gente já tem uma filha, né, que é a Clementine. Temos aqui nada mais nada menos do que isto. Ei, galera, sério, não se fizesse com isso. Vamos lá, já tem suficiente. É essa fechadura que a gente vai ter para abrir. Vamos agora ver uma maneira de abrir isso. Nós já tentámos uma data de vezes no episódio passado, mas há alguma coisa ali no gerador que mantém focado naquilo. Não sei bem o que é que lá está, mas não pode ser só desligar. Porque a gente desliga-se, sai e o gajo vem logo e não há coisa. Não se mantém lá e ele apenas liga e tal e coisa e está-se bem. Então, a gente vem aqui, desliga. Tem que haver mais qualquer coisa, o que é que haverá para aqui. Ah, pronto. Estás a... Então não tens a chave de vendas, olha aí. Isto era algo que eu não estava a ver no episódio passado, amigos. Meti os pés pelas mãos. Será que isto dá? É, é isto, está o que é? É, é isto, está o que é? Então, mas agora levas isso? O peitado do chaval. F*** Danny, pronto para encontrar este pedaço de f***. F*** coisa, tirou uma velha. F***, é tudo. Ah, filho de f***. Ah, isso vai levar sempre. Bem, se calhar isto vai mantê-lo ali focado há algum tempo, não é? Vamos ver, com sorte. Mas eu acho que isto vai dar a merda da grossa. É que nós temos a corrente. Se calhar, a virem-nos ver os bolsos. Não sei não. Olha aí, ó, chavalinho. O que é que foi? Mãe, pai, é hora de dinar. É hora de dinar. Ok, amor, vamos lá. Então, agora que a gente... Ah... Vamos lá, vamos comer. Kenny, vem lá, amor. Kenny, vem lá. Não faça os filhos esperar. Vou fazer uma excusa para você. Virem-nos. 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 Tinha que ser. É só guardares. Deixa eles caírem. Tens que os guardar, velho. Que é para depois voltares a meter isso. Não sejas parvo, por amor de Deus. Guarda os parafusos, velho. E agora? O que é que será que está aí escondido? Ai... Ai... Portei dando sangue lá. Encontrei a porta aberta. Eu só vim para a porta aberta. Provavelmente meu irmão. Ei, era alguém com você agora? Não. Não, não no doce? Não, ela foi na casa. Oh, bom. Sim, bom. Hum... 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 Oh, meu Deus! Não me digam que eles são canibais. É para ir para onde? Já nem me lembro. Walkers não estão passando por isso. Vamos! 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 Anda velho, anda devagarinho, devagarinho, não magoes ninguém. Bora, bora! Eu quero ver do chavalo. Queres ver que o comeram? Queres ver que é para aqui? Ah não! O que é isto? Só mofo! Eu acho que alguém precisava de ajuda de primeira vez recentemente. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Parece que um monte de mistura médica aqui. Ivo, tubo, saline... O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não é? Não é? Mas estes que acham macabros... E aí? E aí? E aí? E aí? O que? Bróthios O que aconteceu com os seus velhos? Não... makan... Márvias! Aí, a grande porcas Não! Vocês estão comendo carne humana, Marcos está lá em cima sem carne. Isso é louco? Você está assustando os filhos, Lee. Lee? O que está acontecendo com você? Não entende-lhe, Lily. Tem sempre algo com esse cara. Mãe, eu estava comendo isso. O que está acontecendo? Vá lá para cima e olhe. Você vai encontrar um cara com os dois de seus braços. Isto é um alívio, não um rancho. Pense nisso! Vai lá acima, velho. Tanto está sempre a me mandar bocas. Isso é verdade. Tudo poderia ter sido ok para vocês, galera. Ele morreria de qualquer forma. Nós temos que pensar em viver! Descubra-se, amor. Estou crescendo em rurais, Georgia. Você aprendeu não se desculpar. É como eu me criou e como eu me criou meus pais. Agora, você tem monstros que se tornam, que não fazem nada mas comer as pessoas. Então, para o que? Para continuar a morrer até comer mais. Nós pensamos que podemos colocar essa carne para melhor uso. Eu vou puxar. Nós nos desnumbramos você. Lee, isso não é uma coisa muito boa para aplicar. Andy está certo. Nós vamos atrás de pessoas que iriam morrer de qualquer maneira. De uma maneira ou de outra. Ele pega uma faca. Ele está na manhã. Ele corre. Ele pega uma faca. Kenny pega a touro. Ei, filhas. Daí, filha da... Ai, filha da... Daí, filha da caixa. Ai, é ele. E deve estar infectado, aposto. Querem uma aposta? Ai, filha da caixa. A porta. A porta. Você não pode nos manter dentro. A porta. A porta. Eu vou te arrepender os caras com minhas mãos. Deve ter uma outra maneira fora. Você é fãs. A porta. A porta. A porta. A porta. A porta. Eu vou te arrepender a porta. A porta. A porta. A porta. Foi uma pessoa. Eles tentaram nos comer uma pessoa. Mas você não fez isso. Não. O resto de nós fez, caramba! Se você não derrubasse os seus pés... Vamos, pai. Agora não é o momento. É tudo bem, Clementine? Isso é o que é mais importante agora. Eu não te perdi, não. Não. Abre-se! Lee, esses psicos têm a minha família. E estamos em uma loucura de carne. Temos que sair daqui. Esse caramba do diabo era o que nos trouxe aqui. Vocês todos só fecham a boca? Estou com medo. Não se preocupe. É tudo bem. Eu vou achar isso daqui daqui. Vou até sentir o chão a tremer, sacode. Calma, velhos, calma. Vejam isto! Já experimentaram ali no ar condicionado? Já foi, esquece isso, esquece isso Lili, ainda posso salvar Também é verdade Mata o chaval, de vez Ele está respirando? Não, não acho que não Ok, deixe-me levar Continua a ver o seu pulso Você é estupido? Ele vai virar Você está colocando todos nós em risco Você é desculpa 4 5 5 Cabeça esmagada 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 25 25 25 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 29 24 27 29 30 30 30 Se o chaval Dá a filha Para de ser gatuno Estava cheio de papel Para esta altura do campeonato Tinhas aí Tinha para dar e vender Agarras uma moeda e vais lá também Obrigado Deus te pague Que família de malucos Ai ai que cheiro Aposto Aqui é o nosso caminho Não sabemos para onde vai É pequeno demais Clementine cabe lá Parece que provavelmente vai levar Para essa sala de trás Você não precisa fazer isso Você sabe que não precisa fazer isso, certo? Eu sei Eu só quero ir para casa Só espero que não esteja a mandar para a morte O que eu faço quando eu saio? Vê se você puder chegar ao outro lado da porta E abrir-a Primeira espreita Velha Primeira espreita Não te mandes Mas para que ela não caia e seja agarrada Ah Ah Vamos embora Limpem o outro que está aí velhos, não sejam estúpidos Já estou todo agoniado Ai a canojo Eu te disse que havia algo que eu coloquei nessa sala É uma casa de maldito humana Pegar o gancho para feno O que é que é maior? Dá para pegar os dois? Eu prefiro a foice E a foice encaraças Corta-lhe logo a cabaça fora Dá um cortador e só tuve ventilação Olhar para a banheira Pegar mini bastão de gado O que é isto? O que é que você acha que está fazendo? Pegar minha família O que é que você vai fazer? Vá para pegar a arma? O que é que você acha que está fazendo? O que é que você acha que está fazendo? Faz pouco barulho Pouco barulho O que é que você acha que está fazendo? O que é que você acha que está fazendo? O que é que você acha que está fazendo? O que é que você acha que está fazendo? Não, não se sentindo no fogo como um maldito louco O que é que dizemos que não podemos manter tantos pessoas à vida E não esperar troca Pega um para manter e matar os outros Agora eu prefiro que cada um para manter o outro Não o filho E agora? E agora? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Está fazendo? Não! LIMPO! LIMPO! Vê? Você entende agora não? Você pode ter eu! É como o mundo funciona agora! Dê parte de você mesmo, para que outros possam viver! Eu deveria te matar agora! O que é que ele disse? Mark nunca seria voluntário para vir à comida! Você tem que me manter vivo! Se você me matar, a carne se torna, você não pode comer! Você já está torna! Você não vai me matar! Como você não matou Jolene! Você não tem o que precisa! Ai, mas eu tenho cheio de moscas! Não como homens, nem mulheres, nem crianças! Pois é, o problema é que a Clementine viu! São males que têm de ser feitos! Depois do que ele fez ao Mark, Ele! A mãe! O irmão! Carraio de família! Fogo! Sacode o bruxo! Ai é que agoni a mente! Que porra é esta? Como que aconteceu! Quem foi vindo dessa? A licença! A licença! A licença! A licença! A licença! A licença! Você quase me ameaçou. Eu não me desculpe, mas eu trouxe a sua atenção. Nós ouvimos escritos na árvore. O que está acontecendo? Essas pessoas são loucas. Eu sabia. Eu disse que não podíamos confiá-los. Onde está todo mundo? O que podemos fazer para nos ajudar? O Larry está morto. Eles cortaram os dedos de Mark e tentaram nos ensinar. Jesus, isso é louco. Eles ainda têm Duck e Kaja em casa. E eu não sei onde ele está. Tudo bem, nós estamos indo para ajudar. Não. Se nós estourarmos a casa, isso causará uma panique. Vocês dois tentem encontrar um caminho para trás. Eu vou para trás. Você tem. Vamos lá. Aqui. Espera, você está seguro? Sim. Não. Sim, 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 não. Sim. Entra-se fininho. Não sou muito perito no entrado fininho. Não, não. Sim, 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 não. Sim E agora? Estamos feitos ao bife. O que é que a gente pode fazer aqui? Não precisa terminar assim. O que é que a gente pode fazer aqui? Dois mortes! Pense no que você está fazendo. Não precisa terminar assim. Qual é que não? Eu vou matar ela, Lee. Deixe-me ir. Deixe-me voltar! Não faça nada, estúpido! Deixe-me ir, Brenda. Por favor, não faça-me. Eu vou fazer isso. Por favor. Está feio. Eu não quero te matar, Lee! Mas não queres porquê, velha? Por favor, não faça isso funcionar. Só para! Deixe-me ir, velho! Deixe-me ir, velho! Onde está o Tenny? Eu disse que não se mova, velho! Não faça-me! Não faça-me! Oh, meu Deus! Deixe-me ir, velho! Isso não vai acontecer! Andy, não faça-me! Andy! Andy! Quem é que vocês pensam que vocês são? Olhe o que vocês fizeram! Calma-se! Calma-se! O que porra? O que nós queríamos era um pouco de gasolina! Celônio! E nós comer! And-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Vá! 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 Ai! Não me digas que ele ficou carma na mesma. Ai! 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 Não! 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 Lily! Bem ligado! Não! 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 Vai dar tanto no focinho! Anda lá filha da caixa! Dá-lhe mais! Dá-lhe mais! Dá-lhe mais! Dá-lhe mais! Não! Vamos lá! Não! 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 Dá-lhe mais! 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 e agora tenham cuidado que isto vai encher de zombies agora pensava eu que isto iria ser um sítio muito bacana isto agora vira um bom spot para eles tem casa tem tudo bem meus amigos vamos ficar por aqui espero que tenham gostado de mais um episódio de The Walking Dead família de malucos fogo sacode a gente ou eu a pensar que isto ia ser a nossa salvação e que iríamos ter que comer e que podíamos ir para aqui trabalhar e que seria tudo ao mais alto nível e afinal não têm que comer e comem pessoas humanas e querem comer os nossos amigos e darmos a comer dos nossos amigos grandes malucos família de loucos sei que há ali erros que cometi e que podia ter evitado mas é ali o momento a querer pronto é pensar logo pela primeira vez que pela primeira coisa que possa vir há mais opções que uma pessoa pode tomar mas é o instinto logo a primeira coisa por acaso até estive bem na parte lá do comer em que digo para ter calma e coisa e acalmem-se lá que isto não vai dar bom resultado para o nosso lado duas armas nós só tínhamos uma faca ou uma garfo uma faca ou um garfo isto não ia correr bem bem espero que tenham gostado já sabem arrebentar com o like subscrever o canal só se subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos daqui com vocês foi o Ruben Alves Boic até a próxima e fui obrigado haha tchau 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 tchau